Que a santa e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você nesse instante. Estamos iniciando mais uma oração e eu quero convidar você a orar comigo. Você que precisa de um milagre, está aguardando uma intervenção de Deus na sua vida. Você que precisa de um emprego, de uma oportunidade. Você que ora pela sua família, que gostaria de ver a sua casa em paz, com toda a família vivendo unida. Você que gostaria de uma restauração no seu relacionamento. Seja qual for a causa, saiba que Deus está atento, com os ouvidos abertos à oração daquele que clama, daquele que pede por socorro. Foi Jesus Cristo que nos ensinou a orar e orar sem esmorecer, sem se cansar. Eu sei que muitas vezes, as lutas, as derrotas, os fracassos, nos tiram a fé, nos roubam a esperança, a expectativa de que algo pode ser mudado. Mas calma, Deus conhece a fragilidade da fé humana, Deus conhece o teu coração, Deus vê o teu sofrimento, a tua luta, a tua dor. E Deus se compadece do fraco, do oprimido, daquele que não tem ninguém por ele. Deus se compadece daqueles que clamam, que choram e que oram. Eu quero introduzir a nossa oração de hoje, dentro de um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Aquele leproso não tinha mais a quem recorrer. A medicina, em sua época, não era suficientemente capaz de solucionar aquele problema, de extirpar aquela doença. Aquele homem não tinha nada, nem ninguém, que pudesse socorrê-lo. Mas é bem provável que ele tenha ouvido dizer que Jesus estava operando milagres, que Jesus estava atuando naquela região, curando, libertando as pessoas, restaurando o sabor da vida àqueles que estavam enfermos, angustiados, entristecidos. E então aquele homem leproso lançou-se aos pés de Jesus e o adorou. Colocou toda a expectativa da sua cura, do livramento daquele mal, aos pés de Jesus. Talvez, entre nós, haja pessoas assim, precisando urgentemente de uma cura, precisando urgentemente de uma intervenção divina em nossas relações, precisando de um emprego. Qual é a tua lepra? O que é que impede você de alcançar felicidade, realização e paz? Qual é o teu problema? Apresente-o a Deus agora, por meio da oração. E tenha certeza, Deus não está indiferente aos nossos clamores, às nossas súplicas. Pelo contrário, Ele está atento. E a Bíblia nos assegura que Deus é um Deus misericordioso. A sua misericórdia dura para sempre. Então, vamos clamar, vamos pedir, vamos orar. Deus maravilhoso, Pai de infinita bondade, estamos nos achegando a Ti como se achegou aquele leproso diante de Jesus, precisando urgentemente de alívio para as nossas dores, de solução para essas situações. Deus maravilhoso, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua bondade, precisamos que o Senhor estenda a Tua mão e toque em nós. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia de nós. olha para as nossas dores, os nossos sofrimentos. Olha para a nossa casa, Senhor. A nossa casa precisa do Senhor, precisa de Ti. Senhor, eu oro agora por aqueles que estão desesperados, angustiados, sofrendo, que tiveram o Seu lar destruído, a alegria foi embora, a paz também se foi, restou a dor, o abandono, o sofrimento, a desilusão. Deus maravilhoso, estenda a Tua mão e toca, toca, toca com o poder, Senhor. Vem purificar, vem restaurar. Senhor, traga conserto nessa situação, perdão, restauração. Senhor, eu olho também para essa pessoa que está sentindo um grande vazio dentro da alma. Parece que há um grande buraco em sua alma. ela já tentou completar esse vazio com tantas coisas, se ocupou de tantas atividades, mas nada, absolutamente nada foi suficiente para mandar embora esse sentimento sombrio, angustiante. Então eu peço, venha completar essa vida, Senhor. Estenda a Tua mão, Tua mão bondosa de graça e misericórdia e sara essa ferida na alma. Preencha esse vazio, meu Deus, que essa pessoa sinta a Tua presença, o Teu abraço, o Teu afago. Meu Deus, eu quero orar pelas pessoas que estão também desesperadas por conta de lutas na vida financeira, pessoas que estão endividadas, desempregadas, tiveram os seus negócios falidos, pessoas que foram enganadas, pessoas que perderam e estão agora amargando o gosto do prejuízo, da derrota, do fracasso, do engano. Meu Deus, libera uma bênção na vida financeira dessa pessoa. Abra as portas, meu Pai, opera nessas vidas, meu Deus. Faça com que essa pessoa consiga se reerguer. Faça com que essa pessoa tenha os recursos para sanar as suas dívidas, honrar os seus compromissos, pagar aqueles para quem ela deve. Meu Deus, em nome de Jesus, há uma pessoa com uma causa na justiça, uma causa, Pai querido, que ela precisa ganhar, ela precisa vencer essa batalha judicial. E é justo que ela vença, meu Deus, o Senhor sabe disso. Estenda a Tua mão e conceda esse milagre, essa alegria para essa pessoa. Senhor, eu sei que Tu podes fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. e por isso eu já Te agradeço, Te glorifico, Te exalto. Olha para os pedidos nesses comentários, meu Pai, e socorre os Teus filhos e filhas que clamam a Ti e que o Senhor seja exaltado e glorificado nessas vidas. Assim eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus. E eu quero convidar você a orar comigo. Você que precisa de um milagre, está aguardando uma intervenção de Deus na sua vida. Você que precisa de um emprego, de uma oportunidade. Você que ora pela sua família, que gostaria de ver a sua casa em paz, com toda a família vivendo unida. Você que gostaria de uma restauração no seu relacionamento, seja qual for a causa, saiba que Deus está atento, com os ouvidos abertos à oração daquele que clama, daquele que pede por socorro. Foi Jesus Cristo que nos ensinou a orar e orar sem esmorecer, sem se cansar. Eu sei que muitas vezes, os fracassos nos tiram a fé, nos roubam a esperança, a expectativa de que algo pode ser mudado. Deus conhece a fragilidade da fé humana, Deus conhece o teu coração, Deus vê o teu sofrimento, a tua luta, a tua dor, e Deus se compadece do fraco, do oprimido, daquele que não tem ninguém por ele. Deus se compadece daqueles que clamam, que choram e que oram. Eu quero introduzir a nossa oração de hoje dentro de um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Aquele leproso não tinha mais a quem recorrer. A medicina em sua época não era suficientemente capaz de solucionar aquele problema, de extirpar aquela doença. Aquele homem não tinha nada, nem ninguém, que pudesse socorrê-lo. Mas é bem provável que ele tenha ouvido dizer que Jesus estava operando milagres, que Jesus estava atuando naquela região, curando, libertando as pessoas, restaurando o sabor da vida àqueles que estavam enfermos, angustiados, entristecidos. e então aquele homem leproso lançou-se aos pés de Jesus e o adorou. Colocou toda a expectativa da sua cura, do livramento daquele mal, aos pés de Jesus. Talvez entre nós haja pessoas assim, precisando urgentemente de uma cura, precisando urgentemente de uma intervenção divina em nossas relações, precisando de um emprego. qual é a tua lepra? O que é que impede você de alcançar felicidade, realização e paz? Qual é o teu problema? Apresente-o a Deus agora por meio da oração e tenha certeza, Deus não está indiferente aos nossos clamores, às nossas súplicas. Pelo contrário, Ele está atento. E a Bíblia nos assegura que Deus é um Deus misericordioso. A sua misericórdia dura para sempre. Então, vamos clamar, vamos pedir, vamos orar. Deus maravilhoso, Pai de infinita bondade, estamos nos achegando a Ti como se achegou aquele leproso diante de Jesus, precisando urgentemente de alívio para as nossas dores, de solução para essas situações. Deus maravilhoso, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua bondade, precisamos que o Senhor estenda a Tua mão e toque em nós. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia de nós. Olha para as nossas dores, os nossos sofrimentos. Olha para a nossa casa, Senhor, a nossa casa precisa do Senhor, precisa de Ti. Senhor, eu oro agora por aqueles que estão desesperados, angustiados, sofrendo, que tiveram o Seu lar destruído. A alegria foi embora, a paz também se foi, restou a dor, o abandono, o sofrimento, a desilusão. Deus maravilhoso, estenda a Tua mão e toca, toca, toca com poder, Senhor, vem purificar, vem restaurar. Senhor, traga conserto nessa situação, perdão, restauração. Senhor, eu olho também para essa pessoa que está sentindo um grande vazio dentro da alma, parece que há um grande buraco em sua alma. Ela já tentou completar esse vazio com tantas coisas, se ocupou de tantas atividades, mas nada, absolutamente nada foi suficiente para mandar embora esse sentimento sombrio, angustiante. Então, eu peço, venha completar essa vida, Senhor, estenda a Tua mão, Tua mão bondosa de graça e misericórdia e sara essa ferida na alma, preencha esse vazio, meu Deus, que essa pessoa sinta a Tua presença, o Teu abraço, o Teu afago. Meu Deus, eu quero orar pelas pessoas que estão também desesperadas por conta de lutas na vida financeira, pessoas que estão endividadas, desempregadas, tiveram os seus negócios falidos, pessoas que foram enganadas, pessoas que perderam e estão agora amargando o gosto do prejuízo, da derrota, do fracasso, do engano. Meu Deus, libera uma bênção na vida financeira dessa pessoa. Abra as portas, meu Pai, opera nessas vidas, meu Deus, faça com que essa pessoa consiga se reerguer, faça com que essa pessoa tenha os recursos para sanar as suas dívidas, honrar os seus compromissos, pagar aqueles para quem ela deve. Meu Deus, em nome de Jesus, há uma pessoa com uma causa na justiça, uma causa, Pai querido, que ela precisa ganhar, ela precisa vencer essa batalha judicial e é justo que ela vença, meu Deus, o Senhor sabe disso. Estenda a Tua mão e conceda esse milagre, essa alegria para essa pessoa. Senhor, eu sei que Tu podes fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos e por isso eu já Te agradeço, Te glorifico, Te exalto. Olha para os pedidos nesses comentários, meu Pai, e socorre os Teus filhos e filhas que clamam a Ti e que o Senhor seja exaltado e glorificado nessas vidas. Assim, eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus opere um milagre na sua vida. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração nos comentários e compartilhar a nossa oração. E eu tenho também outros vídeos aqui que podem abençoar a sua vida. Assista e seja edificada, edificado no amor de Jesus. Amém.